Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o pacote da democracia do Lula, que praticamente mata a democracia brasileira. Vai ser proibido você se protestar, pedir impeachment do Lula? Não, proibidíssimo, não pode fazer isso. Você tá tentando contra a democracia se você pedir o impeachment do Lula, né? Ameaçar o ministro do STF no aeroporto, 40 anos de cadeia, meu amigo. É, exatamente, né? Mesmo que seja por conta de uma sala de espera, não tem nada a ver com política. No final das contas, esse projeto aqui não apenas torna certo todos os absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, né? Que tem um monte de gente respondendo a processo por algo que não é crime, que não tem nada na lei a favor disso, e pior, com ligações totalmente etéreas, sem nenhuma substancialidade ali naquele negócio. Enfim, um absurdo completo esse pacote aqui. Isso aqui tem que passar pela Câmara ainda. Eu espero que a Câmara tenha a boa ciência de negar esse tipo de coisa, porque isso daqui é a morte da democracia, não tenha dúvida. Vamos entender o que a gente tem aqui? A gente não tem todas as informações ainda de como é que tá esse projeto, tá? Mas já tem algumas coisas aqui, o que tem é muito preocupante. Essa notícia foi sugerida por O povo me elegeu e eu vou aleijar o povo. O Peter afundou o Submarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo anunciou um projeto de lei pra endurecer combates a crimes contra a democracia. Embora diga que veja detalhes, eu procurei aqui, procurei em outras reportagens, e nenhum deles tem a íntegra desse projeto de lei. Então, provavelmente, isso ainda vai ser batido martelo, ainda vai ser definido e enviado ao Congresso. O que eles fazem aqui é uma descrição do que seriam essas medidas, né? Isso aqui faz parte do pacote do Lula pra segurança pública, muito embora não tenha nada a ver com segurança pública. Isso daqui é segurança do governo, né? No final das contas, é isso, cara. Quando o governo fala em segurança pública, ele tá falando da segurança dele, das pessoas que estão dentro do governo. Você, cidadão pagador de imposto, você se vira aí de trabalhar pra caramba igual um condenado pagar imposto pra financiar esse pessoal. Eles não tão nem aí pra você, você não pode nem ter uma arma, né? Nesse pacote agora de segurança pública do governo Lula, tá proibido o cidadão normal ter arma. Fiz um outro vídeo falando sobre o novo pacote de armas aí, que endurece tudo, dificulta tudo. Enfim, esse pacote de segurança do Lula é muito mais de segurança para os políticos do que pra população, no final das contas. Vamos ler o que tá descrito aqui, porque, de novo, é importante entender que quando a gente tiver o projeto de lei na mão, dá pra gente tentar entender exatamente o que ele quer dizer. Aqui tá muito no alto ainda, né? Por exemplo, ele fala agora que é penas de reclusão de 6 a 12 anos pra quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. E o que seria um movimento antidemocrático? Porque você lembra, né? O Alexandre de Moraes considerou atos antidemocráticos um protesto na frente do quartel de Brasília, porque tinha algumas pessoas com cartaz pedindo aí 5 ou pedindo o fechamento do STF e coisa e tal. Eu acho que o AI-5 foi uma besteira, uma brutalidade absurda na história brasileira. Ninguém devia pedir esse tipo de coisa, muito menos o fim do STF como corte, né? A reforma do STF é outra história. O fim do STF é impossível na prática. Mas é aquele negócio, né? Isso ele considerou um ato antidemocrático. Então, 6 a 12 anos de cadeia pra quem organizar esse tipo de ato nunca mais vai ter protesto contra nada no Brasil. Quem é que vai organizar, que vai chamar o pessoal pra ir em Copacabana fazer protesto contra o Lula? Tá na cara que vão imediatamente taxar isso como ato antidemocrático. E se não taxarem, vão caçar alguém com uma faixinha pedindo intervenção militar em algum lugar, porque sempre tem um idiota que faz isso, pedindo intervenção militar. Aí pronto, né? Vão taxar todo o movimento como sendo antidemocrático e a favor de golpe e coisa e tal. Praticamente você proibiu movimentos no Brasil, protestos no Brasil. Aqui, ó. De 8 a 12 anos pra quem financiar movimentos antidemocráticos. Mandou pics pra aquele youtuber que tá organizando um movimento na Paulista, ou em Copacabana? Meu amigo, babau. 8 a 20 anos é pior do que matar alguém, tá? Matar alguém vai até 12 anos. Você pode pegar 20 anos de cadeia porque mandou um pix pra financiar um negócio ali na rua, né? Olha o absurdo de novo, né? Aqui, ó. De 6 a 12 anos, mais a pena correspondente à violência pra crimes que atentam contra a integridade física e a liberdade do presidente e coisa... Não, aqui, olha só. 20 a 40 anos, 20 a 40 anos. A maior pena que existe no Brasil hoje é 30 anos. O interesse que você fizer, o pior que você pode fazer no Brasil hoje, se não me engano é latrocínio qualificado, você pega 30 anos. Agora você vai pegar 40 anos pra tentar contra a vida das autoridades. Mas esses dois aqui não me preocupam. Por quê? Porque eu acho mesmo que atentar contra a vida de alguém e tentar matar... Não, não é a solução de nada. Usar violência não resolve problema nenhum. Então esses dois aqui eu não me preocupo. Aumento de pena? É, mas meio que só em situação específica. O que me preocupa é esses dois aqui. Porque o que é um movimento antidemocrático? Se eu estiver protestando contra o STF é automaticamente antidemocrático? Se eu estiver protestando contra o governo é automaticamente antidemocrático? Lá em Cuba eles dizem. Lá em Cuba eles acabaram com aqueles protestos em Cuba alegando que eles eram contra as instituições democráticas do país e coisa e tal. Mesmo não tendo democracia nenhuma lá, né? É aquele negócio. O que é um movimento antidemocrático? Eu espero que na lei isso esteja descrito exatamente o que quer dizer um movimento antidemocrático. Porque se ficar do jeito subjetivo que está aqui acabou. Nunca mais tem protesto na rua aqui no Brasil. Aqui, ó. Além disso, hoje o Código Penal prevê penas de 4 a 8 anos para quem tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Parece muito mais razoável. Por quê? Hoje existe um emprego de grave violência. Não é você protestar. Não é o cara botar uma plaquinha lá dizendo que era o AI-5. Quem bota uma plaquinha dessa é um idiota. Mas o cara está com uma plaquinha lá. É a opinião dele. Ele não está fazendo nada para derrubar governo e coisa e tal, né? Então, assim, aqui tudo bem. Com emprego de violência ou grave ameaça é outra história. Mas se ficar só organizar ou liderar movimentos antidemocráticos assim, acabou, meu amigo. Nunca mais vai ter uma manifestação aqui no Brasil, né? Talvez seja isso que o Lula quer, né? Porque você sabe. Ele sabe que daqui a pouco, quando a situação econômica começar a piorar e não vai demorar muito tempo para isso, vai ter protestos contra ele. Ele sabe disso. Só que como é que vai organizar esses protestos desse jeito, né? Além disso, inclui aqui, ó, Olha só, né? Um monte de medida para evitar dinheiro grande. Isso aqui, de novo, não me preocupa. Porque essa coisa aqui, eles têm essa ideia de que quem financiou aquelas manifestações do MBL e coisa e tal foram grandes empresários e coisa e tal. Eles estão errados. Não foi. Foi o povo mesmo que queria ir. Todo mundo que foi do seu próprio bolso para lá. É que eles olham para os protestos deles, né? Que eles botam dinheiro para caramba nas centrais sindicais para ter gente nas manifestações da esquerda. Eles acham que na direita é a mesma coisa. Então isso aqui também não me preocupa, não. Mas tem outras coisas aqui, ó. Olha o absurdo que é isso aqui, ó. Outro projeto de lei anunciado pelo governo prevê o acréscimo de um trecho ao Código de Processo Penal para permitir a apreensão de bens, o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros, de suspeitos de financiar atos antidemocráticos em qualquer fase do processo, até antes da apresentação da denúncia ou queixa. Ou seja, se alguém lá suspeitar que você está planejando fazer um ato antidemocrático, eles podem esvaziar sua conta corrente, podem bloquear seus bens, podem fazer busca e apreensão de ofício. Eles estão legalizando os absurdos que o Alexandre de Moraes estava fazendo já nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, né? O Alexandre de Moraes já estava fazendo muito disso daqui, já fazendo coisas de ofício, não precisava de denúncia do Ministério Público, não precisava de queixa, não precisava de nada. O juiz já fazia por iniciativa própria, ou após pedido do Ministério Público, ou após pedido da União. Ou seja, quando alguém no governo achar que vai ter um processo, vai ter um protesto, ele já pode ir lá e tirar dinheiro da sua conta, já pode fazer bloqueio de bens, ativos financeiros, enfim, olha só o grau de autoritarismo nisso aqui, subverte completamente o devido processo legal. Por quê? Porque esse pessoal sabe que vai ter protesto contra o Lula. Eles querem impedir esse tipo de coisa. Um absurdo completo isso daqui, né? Aí o Flávio Dino diz aqui, olha só a explicação do Flávio Dino pra esse troço. Respeito as críticas, aliás, tem tido muita crítica, né? Mesmo entre pessoas da esquerda, tem falado que isso daqui é um absurdo, praticamente acaba com o direito de manifestação no Brasil, né? Respeito a crítica, mas manterei a mesma linha de atuação. Quem minimizou os riscos antidemocráticos há 100 anos na Alemanha ou na Itália, alimentou um monstro. Meu amigo, olha só a comparação que o cara faz. Mas tu acha que o Hitler subiu no poder por manifestação na rua? Foi isso que tu acha que aconteceu? Não, não foi não. O Hitler subiu ao poder justamente numa eleição democrática dizendo que iria combater os inimigos da nação e coisa e tal, fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Aí ele tirou a arma da população e começou a proibir manifestação que fosse contrária a ele. As manifestações do Lula vão continuar permitidas aqui, né? O que esse pessoal está fazendo aqui é o exemplo mais claro de nazismo. É o exemplo mais claro de fascismo. Como não pode ter manifestação? Como não pode ter o pessoal reclamando do governo? Eu concordo. O uso de violência, que eu falei aqui, o pessoal que ameaça, se bem que a questão de ameaçar também a vida e a liberdade do presidente, coisa e tal, isso aqui é meio complicado porque pode acontecer casos igual do Moraes lá no aeroporto de Roma, que tudo indica que foi um desentendimento por gente na hora de entrar na sala VIP, mas agora o pessoal está sendo acusado de ter ameaçado Alexandre de Moraes e coisa e tal. Então também acho um absurdo nisso daqui, né? Político é político, meu amigo. Se você está insatisfeito e está achando que está correndo muito risco, é só pedir a exoneração lá, sair da vida pública, pronto. Se você aceitou ir para a vida pública, aceitou ser político, você aceita as críticas, né? Mas enfim, sendo ameaça à vida, eu acho realmente errado. Não deve ter. Não se deve usar esse tipo de coisa. Mas existe um risco nisso daqui também. Agora, pior, do jeito que está isso aqui, do jeito que está o crime de organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, meu amigo, no momento que você fizer uma manifestação contra o Lula, pronto, já está acusado de alguma coisa. Olha o risco que é esse tipo de decreto, né? Eu espero que o Congresso não deixe isso daqui passar. Por mais que tenha sempre alguém com uma plaquinha idiota pedindo uma coisa idiota, e se não tiver, o pessoal da esquerda vai ser rápido infiltrar alguém, botar uma plaquinha qualquer idiota para filmar, para dizer que estava no protesto também. Esse tipo de coisa acabou. Nunca mais tem manifestação no Brasil. Como é que vai ser isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.